Música Quando cheguei na área e vi a pior cincena que esperamos, pode ver Nós não queremos essa violência, nós queremos apenas demarcação de terra Eu não sabia qual era o tamanho da dor de perder alguém que a gente ama A pequenininha vai dormir e ela me fala, mãe, cadê o teu papainho? E eu digo que ele foi mal sério Dói, dói demais